Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos no nosso penúltimo dia. Sete dias. Sete dias para sair da depressão. Vamos apresentar a Deus o dia de hoje e a palavra de hoje. Querido Deus e Eterno Pai, eu apresento agora, Pai, sob a Tua presença. Pai, eu me coloco aqui. Pai, eu coloco aqui como servo, pedindo perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Deus, Pai, que esta palavra hoje, direcionada por Ti, ela seja completada dentro do nosso coração com o Teu Espírito Santo. Pai querido, é que eu lhe peço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aqui no meu canal diariamente, uma campanha, uma palavra de Deus para Deus aumentar a Tua fé, para Deus ter comunhão contigo. Venha participar, venha compartilhar esse vídeo aí com mais irmãos. O ladrão da alegria. A palavra do Senhor, João 15, vai dizer, Tenho lhe dito, dito estas palavras, para que a minha alegria esteja com vocês, e a alegria de vocês seja completa. É isso que Jesus Cristo quer de nós, que a alegria dEle esteja em nós, e que a alegria dEle seja completa. Deus não quer a alegria para a nossa parcial, não, meu irmão. Ele quer a Tua alegria completa. Ele quer a minha alegria completa, para a honra e glória dEle. Minha irmã, meu irmão, há uma coisa que todo ser humano busca, é a alegria. Todo mundo, entre os vários desafios das nossas vidas, todo mundo está em busca da felicidade. Ter sucesso, êxito, dar certo com objetivo profissional, familiar, acadêmico, montar um negócio e dar certo, além de alvos que buscamos aceitação. Gostamos muito, meu irmão, de ser vistos, convidados. Nós gostamos de ser bajulados. Nós sentimentos, com pessoas, lembra nós, envolvem nossos projetos. Sendo assim, meu irmão, o nosso maior desafio, é perceber, selecionar as pessoas, que podem levar mais para nós. perto ou mais longe dos nossos objetivos da nossa vida. Fique atento, nem todo mundo é digno e maduro o suficiente para estar contigo. Nem todo mundo. No mundo que vivemos, o egoísmo prejudica o nível de relacionamento. Pessoas que podem servir como pontes ou como portas, sem poderem dar valor no indivíduo como ser humano. Nunca devemos relacionar com pessoas visando alcançar felicidade. Pessoas não são pessoas, são coisas, não são coisas. Ainda que pessoas possam servir como escadas, nunca devem ser pisadas como os degraus. A palavra do Senhor, em pó verbos, ela diz assim, você tem buscado alegria? Ela diz assim, você tem buscado a felicidade? Sabe dizer qual é a diferença entre as duas coisas? A alegria faz bem a saúde. Estar sempre triste é morrer aos poucos. É a palavra do Senhor que está dizendo. Diariamente o ser humano busca a felicidade, o prazer, boas lembranças, o alívio para a alma ou surpresa de alguma forma. Minha irmã, meu irmão, você, o que você tem roubado da tua alegria? O que tem deixado você triste? Você sabia que Jesus tem alegria permanente dentro de você? Jesus tem alegria permanente. Talvez você se identificou com esse, com esta mensagem, meu irmão. Em busca da felicidade nunca encontrou, porém hoje eu convido a você a buscar a fonte certa que a fonte é Jesus. Porque ele diz, quem tem sede venha e beba e tenha alegria duradoura para viver. E ele diz, quem tem sede beba e nunca mais terá sede. Ele diz assim, João 15, tenho-lhe dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo, ou seja, a vossa felicidade. Paul Verbo 17 diz, o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Vamos apresentar a Deus o dia de hoje. Querido Deus, eterno Pai, eu apresento a ti esse dia. Pai, eu coloco sobre a tua presença, Pai, verdadeiramente buscando a tua felicidade. Pai, encha-nos, Pai, encha, Pai, esse vaso vazio, encha com teu azeite, encha, Papai querido, com teu Espírito Santo, esse vaso, esse vaso que está vazio, que venha transbordar a felicidade. Pai, que nesse dia, possa sentir verdadeiramente a tua presença. Pai, para a tua honra, para a tua glória, para a tua misericórdia, esteja conosco, Pai. É o que eu lhe peço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Fiquem todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.